Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, quanto tempo, tudo bem com você? Faz tempo mesmo, tudo bem. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, aqui posso dar uma boa tarde especial para alguém? Claro, fica à vontade. Que eu acompanhei o chat no YouTube da última vez. Aí eu lembrei, anotei aqui, a Rosane, o Francisco Porto, a Amanda, Maria Francisca e todo mundo. Arrasou. Bom, o nome desse quadro é Consciência no Cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre ciência versus pseudociência. Um debate que está super atual, assim, cada vez mais e que gera polêmica também, né Cláudia? Gera bastante, bastante polêmica. Aí, bom, já que a gente está começando, né? Tem muita coisa para falar. Inclusive, nesse chat que eu estava vendo dos ouvintes da CBN, dos ouvintes do Revista CBN conversando, no último programa, que não foi semana passada, foi no outro, Um dos ouvintes dizia assim, a ciência é limitada. Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente pode editar um pouquinho a frase do ouvinte. A ciência é extremamente limitada. Aí teve um outro ouvinte, o Francisco Porto, ele falou assim, então, né? Mas se a ciência é limitada, e eu completo, é extremamente limitada, já imaginou o resto? O Francisco está certíssimo. Porque, infelizmente, o que a gente tem de melhor hoje para nos guiar do quão, por exemplo, falando de tratamento, pode ser considerado eficaz ou não, é a ciência. Mas ela é extremamente limitada e a gente não tem como fazer milagre. Então, infelizmente, é isso. É o melhor instrumento que a gente tem até hoje. E devemos aceitar que é limitada. É, e não tem jeito, ela é limitada. Pois é, quando a gente fala principalmente de tratamento de saúde, aí entram muitas questões, muitas terapias alternativas, e também a autonomia da pessoa, né, Cláudia? Que a pessoa pode querer se submeter a uma coisa que não tem comprovação científica. Como é que fica essa questão? Porque, às vezes, essa coisa também pode causar um risco à pessoa. Então, a gente tem um impasse aí no meio do caminho. É, então. Inclusive, teve um programa que faz tempo até, que no final do programa a gente ainda tinha falado assim, para os ouvintes pensarem sobre essa história da ciência e da autonomia. Como é que fica, né, essa questão, quando não tem evidência científica? Independente da gente chamar não ciência, ou de chamar uma pseudociência? E eu andei realmente pensando bastante, porque, assim, tem muita coisa que a gente não pode nem dizer que é ciência. Então, você não teria nem essa questão. Mas, todo tratamento, quando se diz um tratamento, ele diz que trata. Se ele está dizendo que trata, então ele está alegando que ele trata. Se ele está dizendo que ele alega que trata, aí, se a gente não consegue encontrar evidência científica, não poderia dizer que era um tratamento. Por isso que tem a lista dos tratamentos alternativos. Aí, a gente classifica, assim, como pseudociência. Mas tem uma série de coisas, e eu andei pensando muito sobre isso, porque eu falei assim, tem uma série de coisas que, estando na lista da pseudociência, não tem risco quase nenhum. Uma, por exemplo, é o reiki. Qual é o risco que uma pessoa tem de fazer reiki? Nenhum, né? Eu, na verdade, nunca vi direito, mas eu imagino que não tenha. Eu já fiz, adorei. É. Então, tem uma outra lá que um médico até indicou para o meu pai. Também não tem. Sim. Mas, assim, qual o problema a pessoa fazer? Nenhum. A única questão que se deve levar em consideração é assim. Se eu tenho algum sintoma de algo que eu estou fazendo isso, achando que eu posso melhorar, e eu não melhoro, assim, você não pode deixar, dependendo do que você tem, que você provavelmente ainda nem sabe o que é, ou às vezes até sabe, deixar isso piorar muito para o seu quadro se agravar. Mas uma série de questões não é assim, não tem esse problema. Então, tendo essa questão de você levar em consideração riscos e benefícios, muitas vezes tem o porquê não. Ah, não tem evidência científica? Ah, é uma pseudociência? Mas eu gosto, me faz bem. Isso significa, quando, por exemplo, tem muita gente que dá homeopatia, que fica revoltada, que a homeopatia e a acupuntura também estão na lista das pseudociências. Não tem evidência. Mas tem muita gente, e tem cientista, ah, eu uso a acupuntura e me faz bem, ah, eu uso a homeopatia e eu gosto, dou para os meus filhos. A gente não sabe explicar o que é que tem nesse processo que a pessoa gosta, que faz bem para a pessoa. A pessoa sabendo que, se ela não melhora com aquilo, ela precisar procurar uma outra abordagem, isso é fundamental. Mas a autonomia não tem problema. Mas qual que é a questão? A ciência é limitada. Dentro dos limites da ciência, não temos evidência científica para essas três, por exemplo, que nós citamos. Mas aí você fica pensando na questão da autonomia, é isso, eu quero, eu gosto, eu quero ir lá e fazer, qual o problema? Não, não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, em algumas questões, é extremamente sério. Por exemplo, aliás, eu até trago no meu livro o Steve Jobs. Na biografia dele, ele relata, se eu não estou enganada, é na biografia, que tem um arrependimento por parte dele de não ter feito um tratamento, uma abordagem com evidência científica, o tratamento para o câncer dele, e podia até ter feito algum acompanhamento, alguma terapia alternativa, mas ele recusou o que tinha evidência, uma pessoa com todas as informações e acesso aos melhores centros, e optou por uma terapia sem evidência nenhuma, totalmente alternativa, e aí pode ser que, a gente não pode afirmar, mas pode ser que, ele pudesse ter vivido mais meses ou mais anos, se tivesse optado pelo tratamento com evidência científica. Esse é uma das questões. Sim, você falou dessas coisas inofensivas, eu até estou me lembrando aqui que eu sigo uma bióloga, o nome dela é Mari Krieger, e ela fala justamente sobre muitas coisas que as blogueiras às vezes postam, e falam, olha, isso aqui é milagroso, não sei o que, só que assim, não tem evidência nenhuma, e aí outro dia ela postou uma coisa falando, olha gente, é o seguinte, o vinagre, ele não faz nada demais, ele não limpa a casa, não sei o que, e aí muitas pessoas, algumas, meu Deus, eu sempre usei vinagre, e as outras, nossa, que bom que você falou isso, porque a minha patrô me manda usar vinagre e eu sei que não limpa. Então assim, tem de fato essas coisas que são inofensivas, mas tem essas coisas graves, né, e aí entra também a questão do próprio profissional que está ali fazendo, aplicando aquela terapia alternativa, de falar, olha, eu não dou conta de tudo, mas muitas vezes não existe essa consciência, essa, enfim, essa autocrítica, né, de falar, olha, procure um médico, acha que aquilo ali vai dar conta de tudo mesmo sem ter evidência, né. Exato, e outra coisa, quando a gente está falando em tratamentos, né, é pensar no seguinte, quem é que quando vai ao médico, é o paciente chato que pergunta assim, mas doutor, doutora, quais são as minhas, hoje conversando, numa live com um psiquiatra, quais são as minhas chances de melhorar com essa medicação ou com esse tratamento? Ô doutora, quais são as evidências? Quem faz isso? Ele, que é um médico cientista, que só trabalha com evidência científica, eu, muita gente tem medo de se posicionar dessa forma com os médicos, tem muito médico que não é cientista, tem muito médico que não segue as evidências científicas, agora eu fico pensando, por exemplo, de uma pessoa que quer ter as suas chances aumentadas de cura, não para questões simples que você pode ter qualquer tipo de abordagem inicial, porque tem muita coisa, né, Bárbara, que a gente não precisa fazer nada e que você melhora, tem umas infecções, tem algumas coisas de virose, tem uma série de coisas. Passou sete dias ali, o próprio corpo vai eliminar, mas você está tomando um xarope, um negócio milagroso que você fala, não foi aquele negócio ali que eu tomei, não foi meu corpo, mas o corpo é poderoso também, né? Exatamente. Então, tem muito desse tipo de coisa. Então, quem é que vai realmente perguntar o que seria correto? É assim, olha, toda vez que a gente está falando de tratamento, e para você ter a sua autonomia também, você ter acesso a quais são os possíveis benefícios, quais são os possíveis riscos, e qual é a decisão e a responsabilidade também que você tem sobre o que você vai escolher. Sim. A nossa ouvinte, Cristina, compartilhou lá no chat o seguinte, Cláudia, ela disse, teve uma época que o floral me ajudava, mas só quando era receitado por aquela psicóloga específica, sem a ajuda da psicóloga não me ajudava, ou seja, o floral sozinho não resolvia, na verdade, talvez fosse apenas a psicóloga que resolvesse a questão, né? Falando em ouvinte que fez esse comentário a Cristina, então, isso é perfeito, mas olha só, ela teve a sacada de perceber, nossa, mas é o floral que aquela psicóloga provavelmente tem alguma coisa naquela relação, então, se ela não tomar aquele floral, pode ser que ela não melhore, mesmo quando aquela psicóloga falou para ela tomar, e quando ele está com ela, ela toma, a nossa ouvinte, há 15 dias, a Rosane, ela contou uma coisa engraçada no chat, que ela falava assim, ah, eu não sei o que acontece comigo, mas se eu saio de casa e eu tomo meu suplemento vitamínico, meu dia é ótimo, se eu esqueço de tomar meu suplemento vitamínico, meu dia é horroroso, e ela ainda escreveu assim, coisas da mente. Ela própria explicou, eu até postei alguma coisa esses dias, que eu falei assim, adorei a expressão da minha ouvinte, coisas da mente, a nossa mente, ela tem realmente, porque tem até doenças sérias, que tem alguns pacientes que a doença desaparece, seu sistema imunitário, sem você fazer nada, vai lá e detona, e outras pessoas não. Já dizia seu livro, né? Eu controlo como me sinto. Exatamente, inclusive tem um pedaço do livro que eu falo muito sobre essa questão do efeito placebo, que a gente usa para tudo, mas na verdade o efeito placebo é quando é o efeito positivo de acreditar em alguma coisa, e tem o efeito nocebo, que é o efeito negativo, de acreditar em alguma coisa. a minha mãe acredita que se ela lê a bula da receita, do remédio, ela vai ter tudo que está lá. Então, é efeito, na verdade, nocebo, não é nem placebo. Não é nem placebo. Exato. Tanto é que em pesquisa clínica a gente tem isso, não é, Bárbara? A gente tem essa questão de que você precisa ter um grupo placebo, porque as pessoas quando acham que estão tomando uma medicação fortíssima e só de achar, elas imitam, elas têm náuseas, elas têm uma série de coisas. É muito comum, extremamente comum entrar nessa, nessa, nessa seara, né? Então, defender a autonomia com, com o esclarecimento que muita gente não tem e gostaria de ter. eu tenho uma crítica muito severa à medicina privada brasileira, privada brasileira não é só aquela que você paga a consulta particular, a privada brasileira que inclui os convênios médicos brasileiros também, que é uma medicina muito cheia de muita coisa que não tem evidência nenhuma e muito paciente sai de lá sem a menor noção, sem saber que não tem nenhuma evidência, que o médico acha que vai dar e tudo bem. E às vezes, assim, o médico até tem noção disso e não sabe nem explicar. Vou dar um exemplo bem pessoal. Tem um médico que eu vou, um cardiologista que é ótimo e ele me explica tudo, assim, porque eu gosto, de fato, de saber tudo. Ah, vou tomar esse remédio pra isso, pra aquilo, beleza. Outro dia, eu fui no ginecologista e ele me passou um remédio e falou, você vai ter que tomar isso aqui o resto da vida. Falei, ok, mas me explica o que esse remédio vai fazer com o meu corpo, né? Aí ele virou pra mim e falou, você quer parar de sentir dor ou não? Ou seja, às vezes nem ele vai saber o que o remédio, não sei se ele não queria explicar ou se ele não sabia de fato explicar o que o remédio fazia, né? Porque é importante também entender esse trajeto até pra gente entender a própria comprovação científica, né? O que de fato esse medicamento vai fazer com o meu corpo que vai resolver o meu problema. Mas nem todo médico tá preparado pra isso. exato e assim e às vezes tem uma medicação que foi feita pra essa condição e de repente os médicos começam até indicar pra uma outra condição e aí tudo que tá escrito na bula não cabe pra essas outras condições porque essas outras condições não foram avaliadas. Sim. Então é assim a gente participar e eu falo hoje em dia eu faço além da crítica que eu faço à medicina eu faço uma crítica também ao jornalismo geral e o jornalismo de saúde de ciência é um jornalismo que não informa não ajuda ele ele quer postar o que vende o que dá mais anúncio o que dá mais clique então eles acabam criando expectativa nas pessoas e as pessoas acham que aquilo realmente funciona e vão atrás E você acha que tá assim nesses dois pontos tá a explicação pra existência de tantas terapias sem evidência oferecidas esse fato de que essa crítica à medicina e também a própria divulgação jornalística que às vezes posta ali uma matéria a pessoa acredita e vai assim como a gente explica tanto de teoria alternativa sem comprovação porque primeiro que todo eu acho que eu posso partir de como a nossa mente funciona né assim viver não é fácil viver é uma não deixa é uma luta pela sobrevivência é uma luta contra o sofrimento porque a gente não quer sofrer então aquela busca pela felicidade que às vezes todo mundo critica é assim ninguém tá feliz ninguém tá bem quando tá absolutamente triste então você quer sair do sofrimento você quer viver bem você quer estar melhor e é difícil encarar uma série de situações então gera muito assim o que que a gente quer uma solução rápida pros nossos problemas então a melhor coisa é algo que é milagroso e ultimamente eu digo mais é algo que é milagroso e que não é remédio que é natureba as pessoas tem muito essa moda então é natural não é remédio e é é um milagre vai me tirar dessa então vamos lá se é uma das questões que você não precisava fazer nada que você vai melhorar tá ótimo né sim agora se não é você você precisa em geral a maior parte dos problemas que a gente tem você precisa fazer algumas correções na sua rotina algumas correções de hábito dá muito trabalho se a gente falar de transtornos mentais você tem que primeiro tentar essas alterações tentar terapia dependendo do grau que você chega no médico óbvio e você tem a medicação mas a medicação é o que eu digo uma medicação por uma por uma depressão que por exemplo foi causada porque você detesta o seu trabalho não tem remédio que você tome que vá te tirar da depressão se você também não mudar de trabalho a pessoa não consegue sair daquele daquele problema então não existe milagre com remédio sem remédio não vai existir essa fórmula então é muito custoso é muito trabalhoso então você imagina muitas vezes pessoas que estão cansadas que já tentaram algumas coisas não estão sendo bem informadas nos atendimentos e aí também não pode criticar só a medicina brasileira porque também tem o problema do que uma boa consulta leva mais tempo quanto mais tempo mais é mais dinheiro né sim é mais dinheiro de alguma forma porque os médicos são cobrados a trabalharem mais rápido ou se a consulta ele não está recebendo quanto ele acha que ele precisa receber ele precisa atender mais então ou seja é um um problema todo do que a gente vive em função da monetização é eu ia falar isso é o capitalismo tá vendo a gente quando vai olhar tudo é o trabalho a pessoa não tem tempo para fazer um exercício aí vai tomar lá a cápsula do emagrecimento aí vai ao médico o médico não olha na cara dela ela fica 10 minutos com ela e assim a gente vai perpetuando vários problemas mas queria entrar numa questão importante que é quando a gente trata por exemplo você falou dessa medicina privada e dos convênios e quando vai para o SUS essas terapias alternativas chegam no SUS tem a ver com o direito das pessoas de ter essa autonomia também a pessoa que usa o SUS também tem direito de ter acesso a uma terapia alternativa mas ao mesmo tempo você está ali é uma coisa que é paga com dinheiro público e que não tem comprovação então também há outro impasse aí né é exato se a gente parte do pressuposto que todo mundo deveria ter o mesmo direito e quem não tem é primeiro que todo mundo tudo que a pessoa tem que é absolutamente refratário ou seja ela tem alguma condição e que ela trata uma vez duas vezes três vezes com as linhas convencionais e não consegue nenhuma melhora ela sempre vai ser eletiva ela sempre pode ser eleita candidata e ter o direito de algo que não tem evidência nenhuma isso vale para qualquer coisa agora tirando isso fora o grande problema de se fazer políticas públicas que não seja baseada em evidência científica em pleno século XXI significa que na média você está gastando muito dinheiro à toa que é literalmente como se você estivesse jogando dinheiro fora só que aí entram os lobbies aí entra a política e a gente tem muita coisa que entra na corrida dos políticos por votos eles acabam fazendo acordos com uma série de associações e de grupos que querem passar as suas terapias alternativas sem evidência e aí a lista só aumenta a lista dessas práticas por alternativos só que é complicado porque quando você está usando o dinheiro público para a saúde das pessoas mas que você não vai ter por quê você não porque na média você não vai ter nenhuma eficácia daquilo então você está jogando o dinheiro fora e aí tem muita gente que precisa de tratamento para doenças e para questões que já são conhecidas e que a gente sabe do que você tem 70, 80, 90% de chance de ter melhora e essa pessoa acaba ficando sem acesso olha tinha muita coisa para a gente falar ainda mas infelizmente o nosso tempo acabou mas os ouvintes adoraram estou aqui recebendo várias mensagens inclusive vou ler só uma aqui que dá tempo da Mari Brandão diz que está vivendo um estado de luto permanente com melhoras mais difícil aceitação e pediu aqui o nome do livro então eu controlo como me sinto é o nome do livro da Cláudia Feitosa Santana que pode te ajudar talvez nesse momento né Cláudia Bárbara deixa eu só falar mais uma coisinha que eu andei falando nas últimas semanas para lembrar das minhas redes sociais Cláudia Feitosa Santana porque eu ando recebendo inclusive para quem tem perguntas ou quem quer me dar algum feedback positivo ou negativo pode me escrever Cláudia Feitosa Santana sugerir assunto sugerir assunto nem sempre eu vou conseguir cumprir e para Mari que luto é difícil um ano no mínimo tem gente que precisa dois anos dependendo do caso cada um é uma pessoa e para ela ganhar mais controle ajuda realmente essa ajuda sim a leitura mas é por aí luto é sofrido receba nosso abraço Mari Cláudia muito obrigada receba meu abraço também tá bom para você também Bárbara beijão beijão um beijo Cláudia Feitosa Santana todo sábado aqui no revista CBN no quadro consciência no cotidiano duas e dois vamos para o repórter CBN para o repórter CBN Obrigado.